Prepare-se, a loja número 1 do som automotivo está de volta para maltratar a concorrência. Segundo, Vitor Som SC, grave, aqui não é problema, é a solução. Equipe Vitor Som SC, acabou o sossego. Aqui, o som bate muito mais forte. Vitor Som SC, mais uma força, SDF, alto-falantes. Agora com o top DJ que conquistou o Brasil. DJ Frequency Mix, é claro. Equipe Vitor Som SC, São Carlos, São Paulo. Produção e mixagem, by DJ Frequency Mix. Frequency Mix, o som que o povo gosta. Ei, só vou dizer uma coisa, quem tocou, tocou, quem não tocou, não toca mais. Vou soltar só um pouquinho das cornetas, só para dar uma assustadinha em você, comedinha. Vitor Som SC, só vou dizer uma coisa, quem tocou, tocou, quem não tocou, não toca mais. Agora, deixa com o Volvo cabuloso. Vitor Som SC, agora, bota pra atorar. Vitor Som SC, para, 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 para. Deixa eu escutar a caixa de abelha deles. DJ Frequency Mix. Não tô ouvindo nada. O Volvo chegou, tem que respeitar. O Breno representa e não deixa você tocar Volvo cabuloso tem que respeitar O Breno representa e não deixa você tocar Volvo cabuloso tem disposição A bala e a estrutura faz tremer até o chão Corre mané, foge em bufão O Volvo do Breno aqui tem disposição O Volvo do Breno faz tremer até o chão DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG O Volvo toca forte fazendo todo tremer Equipe Victor Som, SC Acabou o SUSCE Tá, vai pegazinho Ela gosta da putaria Chamo teu vulgo malvado É, 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 é Ela gosta da putaria Chama o teu vulgo malvada Chama o teu vulgo malvada Vem, vem, chê Vem, vem, chê Eu sou o mestre dos marcos É, é, é o vilão dos flocos que lembra com o mandelão Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Equipe Victor Som, SC, São Carlos, São Paulo Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Na dezessete do mal, vem o tempo com a mulherada Na dezessete do mal, na dezessete do mal Na dezessete do mal, na dezessete do mal Eu sou o mestre dos marcos É, é, é o vilão dos flocos que lembra com o mandelão Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Ela quer foder no barraco da favela Onde barulho de oitão Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Ela fode no barraco, fode, fode no barraco Tô cabeça na mão, a gente fode no barraco Fode no barraco, a gente fode no barraco Fode, 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 fode no barraco Famosinha do Instagram, se impressiona com o arsenal Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Trepa no parafal, vem o tempo com a mulherada Na dezessete do mal, vem o tempo com a mulherada Na dezessete do mal, na dezessete do mal Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos